Olha só gente, em abordagem policial o homem é preso por assaltos na zona sul da nossa capital Terezina. Ele ainda tentou fugir! Ele ainda tentou fugir! Mas não deu certo não! Deu nada não! Aqui na telinha meu amigo Rafael, vai! Espalha pra geral! Mandante, depois de vocês consultarem aqui no sistema, o que é que consta contra esse rapaz? Tem um 5-7 aqui pra ele. Qual foi o ano? 2019. 2019. Olha, policiais aqui do DGO conseguiram interceptar um homem que estava em via pública, ali na zona sul de Terezina, no Lorival Parente. Os policiais conseguiram, com a informação do sistema, saber que esse rapaz tem mandado de prisão por conta de assalto à mão armada. 1-5-7. Eles vieram até a delegacia, até mesmo, para saber no sistema o que se passava. Porque no momento não foi possível rever toda essa situação. 1-5-7. Ele está saindo agora para o Instituto de Medicina Legal, para voltar à central de flagrantes e, claro, ir para um presídio piauiense. Um bote perfeito, um bote perfeito, uma abordagem perfeita da polícia militar. Ele envia a pública, abordagem. No momento em que ele apresentou a documentação, estava devendo à justiça. Aqui foi constatado 1-5-7, assalto à mão armada e agora vai ser preso.